E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Dessa vez a gente tá trazendo aqui mais um vlogzinho em massa E aí Jax Galera, a gente tá com essa cara de morto, tá falando meio baixo Porque são 4h50 da manhã, galera Isso mesmo, são 4h50 da manhã, né Jax E a gente teve uma ideia muito maluca Agora, do nada, assim A gente vai até usar esse taco de beisebol aqui Que vocês viram nos vídeos passados aí Acho que apareceu aí, não sei se foi o vídeo passado Ou se é o vídeo que vai ter aí pra frente Mas galera, a gente vai procurar fantasma dentro da minha casa Então a gente vai apagar todas as luzes da casa, tá? A gente não vai... a gente vai usar só a lanterna do celular do Jax ainda Porque aqui, ó Eu baixei um aplicativo, galera, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Baixei um aplicativo aqui que ele é tipo um medidor K2, tá ligado? Onde você aperta esse botão aqui e você consegue ver presenças de espírito Então a gente vai estar usando o celular aqui Como a gente não tem equipamento profissional Então é a primeira vez que a gente tá fazendo, né Jax Então a gente vai procurar espírito na casa A gente tá meio frio, eu tô até de blusa de frio E mano, eu tô morrendo de medo, né? Porque eu sou cagão, o Jackson também E nós teve essa ideia aqui do nada Mas vamos lá, né Jax, vamos enfrentar nossos medos Se não tiver espírito, melhor ainda, né? Porque é minha casa, né? Imagina, né? Tá espírito aqui na minha casa Eu também já vou ter que ir embora, mudar de casa Ixi, ó Mou de medo, galera Ixi, nem brinca se tem espírito Tem mais medo de espírito do que ladrão Cê é louco? Mentira Ladrão é ruim Espírito é do bem Só que não Galera, chegamos aqui fora Olha a cor do céu, galera Vamos entrar o ISO aqui da câmera Ó, o céu tá vermelho Tá sinistro, cara Mano, não quero nem ver, galera Pelo amor de Deus Olha só essa invenção que nós tá tendo aqui, Jax Pelo amor de Deus, cara É, velho E os caras falam que esse é o horário da morte, né? Cês sabem que é a partir das 3 horas Acho que até as 6 da manhã é o horário da morte Então, claro que os horários do espírito estão soltos aí Então, cara Eu tô cagando a casa aqui Só de olhar pra esse céu Cê imagina o que não ia começar a estranhar Eu não quero gritar aqui Porque minha mãe tá dormindo no quarto Cê não ia gritar, filho Fodeu Tá fudido Galera, agora começa a atenção Ó, mostra aí, Jax A lanterna Ó Na mínima Coloquei na mais baixa Aqui, ó, galera, ó Tá vendo? Pode colocar... Não, pode aumentar Aumentar? Bastante, é A gente precisa enxergar também, né? Senão... Galera, olha aquela luz ali do restaurante Vai ser inestresa, mano Tá no máximo Não, meu Deus, tá molhado Aí Aí Galera Ó, mostra aqui Galera Tamo aqui, ó Escuridão Mostra lá dentro Escuridão Pra lá também Escuridão Então, galera Vamos pegar aqui o taco De beisebol O Jackson vai filmar aqui com a câmera, tá, Jackson? Ó, olha o grilo, Jackson Chega aí, Jackson Cê vai o seguinte, ó Tô aqui com o taco de beisebol Então é uma caça de fantasma, galera Na moral Tô morrendo de medo Véi Sinistro, Jackson Bora Cadê o detector? Não, o detector, cara Vou usar Se a gente ouvir um barulho, tá ligado? Mas vamos ver já Deixa eu ligar aqui o detector Vou ligar aqui o detector Morrendo de medo aqui, ó A vez agora ele pode dar algum sinal Por causa do meu celular É, sim Por causa que o celular tá quinto Porque ele detecta Esse aqui é muito forte Principalmente que é esse celular Lindo Ó Quer ver, ó Se chegar perto do celular Olha lá Ele acusa, ó Ele acusa, você chega Tá vendo? Porque tem energia Agora vamos deixar aqui em cima da mesa Tá vendo? Tem energia aqui indo, ó Ele chega perto Ele vai acusando Vamos deixar ele aqui em cima da mesa um pouco Né, Jackson? Galera Vamos deixar aqui na cozinha Ai, caraca Pode entrar, Jackson Galera, ó Bem de boa Tá? A depósito da casa aqui Da cozinha Tá? Filma aqui Cara Por enquanto Muito tranquilo Né, Jackson? Mas Vamos ir brincar Vamos dar graças a Deus Não Porque O K2 Tá de boa ainda O K2 Tá de boa Eu acho que ele perdeu Fecha a porta aí Fecha a porta aí Ó, galera, ó Olha o K2, ó Vou ficar com ele aqui perto, ó Tá vendo? Não tem nada, ó Só se tiver energia, tá vendo? Nós vamos seguir aqui com ele Meu Deus Agora o condicionado ligou O condicionado ligou, cara Dá um medo Galera, agora eu vou deixar o cabelo aqui Tá, tá vendo, ó Ele acusa, ó Quando o celular chega perto, ó Tá vendo? Ele acusa quando o celular chega perto Ó lá Acusando, tá vendo? Nós vamos ali pra aquela região da piscina ali Demorou? Vamos lá Vamos lá Não vou colocar farol aqui Porque Pronto Vamos lá, então Galera, ó Se eu tampar a lanterna, ó Mostra lá Só dá pra ver a iluminação do freezer Olha o céu Sinistrão Ó A luz do poste lá com o céu Olha o barulho Olha o barulho do freezer agora Vamos Jato, na moral Tem uma sombra ali Vamos pegar Tá ligado ali? Naquele ferro ali Filma lá, Jato Galera, ó Tá ligado lá naquele ferro lá, ó Ó, bem lá assim Naquela reta Foi ali Vamos ver se vai acusar Sim Vamos colocar Vamos, ó Olha aqui Vamos colocar o medidor K2 ali em conta Aí a gente vai sair de perto Vai deixar tudo escuro E ficar vendo De longe Deixa aqui, ó Uma coisa massa, hein? Ó Tá acusando o caso da lanterna Calma aí Eu vou ali deixar Viu? Tá acusando o Спасибо ? Tá acusando o caso da lanterna Viu? É Viu? Viu? O que é? É É Ah A Usando o que é? Fikar C OK Olha lá E sabe aqueles presentimentos que eu tenho lá? Aham Eu tô sentindo Cara, eu tô sentindo o trem também, a pele Eu arrepio, não tá dando? Eu arrepio Olha aqui, olha aqui Filma Não, não tô de brincadeira Acabei de ver um outro ali, olha aqui Eu tô todo Não, na moral, me filma Me filma, na moral, me filma Olha isso aqui Tá pegando E eu tô Pera aí, deixa eu focar E eu então, meu Deus Mano, tô todo arrepiado, galera Na moral Eu deixei Vem cá Eu deixei só a luz do meu quarto acesa, tá ligado? E mano, o negócio ali Tá assim isso O medidor K2 foi no vermelho, mano Foi no vermelho Tá? Foi no vermelho E nada daqueles aparelhos ali, tá ligado? Porque o restaurante lá tá Ficando nada, garoto Meu Deus Meu Deus Tá louco, cara Deixa eu ver se ele ficou Deixa eu ver se ele tá cozinhando Ó Tá me voando Ó, esse aqui eu arrepio tudo Ele não chegou aqui, agora ele desceu Sim, vamos deixar ele aqui Tá vendo, ó Tá? Tá no vermelho, galera Tem alguma presença aqui Nesse local, né? Agora ele caiu Tá vendo? Só foi falar que eu tinha presença E do nada sumiu, velho Vem cá, gente Vamos olhar esse banheiro aqui Vamos Deixa eu ver o banheiro aqui Vamos olhar esse banheiro aqui Se tem espelho, eu não gosto, velho Eu odeio espelho Ó Vem cá Mano, não sei por que Mas me dá arrepio O que eu pontei pro espelho A lanterna Não dá arrepio? Você sentiu alguma coisa? Um arrepio muito forte Mano, eu não quero entrar nesse banheiro, velho Eu não me não vou entrar, não Vamos entrar, vamos entrar, gente Tem que entrar Vai, 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 vai Boa, galera Tá suave Suave assim, né? Tá dando uns arrepios Olha aqui Mais fraquinho Tá dando uns arrepios muito estranhos, velho Sei lá O que eu vim inventar de gravar esse vídeo, na moral Tô muito tenso Aqui nessa área aqui Tá muito pesado, sabe? Você sente uma presença muito forte Tipo, na pele, velho Olha aqui Eu tô todo arrepiado, velho Muito arrepiado Será louco, mano? Vou conseguir já Ali, galera Eu nem vou ir ali Porque eu já deixei meu quarto ligado, tá ligado? Então Vamos conseguir ir mais um pouco de fora agora Mais uma vez Vamos deixar esse medidor ficar dois aqui Vamos ver se tá funcionando Ó, agora que eu já dei nele Tô com o celular perto, lógico Mas, ó Se eu tirar Tá vendo ele acusando, Jackson? Tá acusando Tá vendo ele acusando Bem fraquinho, mas tá? Cara, tem um espírito aqui nessa área, velho Oi Eu chego a ler pio, velho Cara, vamos deixar ele aqui Vamos um pouquinho mais lá fora, senão Fazer uma relaxada Ele bota bem, bom Tô querendo parar já Pelo amor Nossa senhora Por lá dentro de sinistro demais Olha lá Deixa eu ver lá Isso é louco, galera Ela é dentro de sinistro, mano A gente não olhou esses alguém aqui, né? Verdade Ai, mano Que susto quando eu vejo isso aqui Aqui não tô sentindo nada Não, aqui fora tá de bolo, tá? Tá Ó, ó, ó Vem cá Vamos olhar lá Sem lanterna, ó Olha Galera, ó Lá é a cozinha, ó Deixa eu tirar a lanterna Dá zoom lá, Jackson Coloca a zoom Foca Ó Você vê, sem lanterna Olha o tanto escuro e finistro Isso é louco, galera Ó, a cu tá bem de boa Vamos parar, Jackson? Vamos Vamos apegar Acender a luz e, velho Vamos parar Vamos ver se o celular tá cruzando mais uma vez Vamos parar Tá muito estranho, galera Vamos lá, ó Ali dentro Ali dentro é o lugar que tá mais estranho O que é que ele tá cruzando? Hã? O que é que ele tá cruzando? Ó, o celular é perto, o celular é longe, ó Caralho, velho Tá no vermelho Olha isso aqui Do nada ele subiu pro vermelho Ó Tá vendo? Você ouviu esse barulho? Vamos parar Olha, olha Você ouviu esse barulho? Ouvi Ó, foi no teto Cara, foi no teto, foi no teto Não, vamos acender Se eu não tô aguentando mais, não Não, nem eu, velho Tá louco Acende Aqui Vou parar, galera Tô finalizando o vídeo aqui com o Jackson, né Jackson? Mano, ele É, velho A gente Tá aqui no quarto A gente até trancou a porta aqui De tanto medo Na escola, velho Na moral Ali é um restaurante, tá ligado? Eu moro aqui Minha casa ali Aquela parte ali faz tudo parte do restaurante, mano Aqui tem uma história, né Nessa casa Que o antigo dono aqui Morreu duas pessoas aqui Dois velhos Acho que um tinha cirrose E o outro morreu de câncer Um negócio assim E, cara Às vezes o espírito dos caras Às vezes tá aqui ainda, velho Então, mano É bom a gente ficar chamando, tá ligado? Essas coisas Até porque eu morro de medo E eu fico muito sozinho aqui em casa às vezes E eu não quero, né Uma hora Tô num bar com um aí Mas sempre ouvi barulho nessa casa, galera Sempre achei essa casa aqui bem esquisita Mas, mano Por enquanto é de boa, sabe? Nunca me atacou Nunca, tipo Me passou medo Medo, medo, medo Então tá de boa Só hoje a gente foi inventar De chamar um pouco mais, né Que te querer Investigar, te querer E atrás que Eu fiquei um pouquinho mais com medo E o Jax também, né O Jax ficou bastante apavorado O Jax tá O Jax tá bem apavorado Pra falar a verdade pra vocês Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Tá? Segue a gente lá no Instagram Tá? O Instagram dele vai Tá aparecendo aí na descrição O meu vai tá aparecendo aqui na tela E, véi Se inscreve no canal Deixa o like Que é muito importante, tá? Tamo de volta aí pro canal O canal tá Tendo bastante vídeo aí agora Então Se você deixar o like Se inscrever Vocês me motivam a continuar Amorou? Então é isso, galera Chega de falar É nóis Valeu E